O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços caíram 0,02% em agosto, segundo dados divulgados nesta terça-feira, dia 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Neste mês, dois dos novos grupos de indicador tiveram queda, puxando a primeira deflação do ano e menor índice desde julho de 2023, que era menos 0,08%. O grupo de alimentação e bebidas registrou queda de 0,44% em agosto, contribuindo para o recuo de 0,09 ponto percentual do índice geral. Já em habitação, a baixa foi de 0,51% e redução de 0,08%. Juntos, os dois grupos representam 36,53% do IPCA completo. Assim, o resultado geral de agosto representa uma desaceleração contra o mês anterior, já que o IPCA de julho teve alta de 0,38%. Em agosto de 2023, os preços haviam subido 0,23%. O país tem, portanto, uma inflação acumulada de 4,24% em 12 meses. Dentro do intervalo da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, no acumulado do ano, a alta é de 2,85%. O resultado é ligeiramente melhor do que a expectativa do mercado financeiro, que esperava 0% para o mês, e acumulado de 4,26% em 12 meses. O grupo de alimentação e bebidas registrou seu segundo mês consecutivo de quedas, puxado novamente pelo subgrupo alimentação no domicílio, que era de menos 0,73%. Já o grupo de habitação foi influenciado por uma forte deflação da energia elétrica residencial. A conta de luz teve queda de 2,77% no mês, por conta da mudança de bandeira tarifária no mês, de amarela em julho para verde em agosto. O grupo de transportes, um constante protagonista das divulgações de preço, teve estabilidade em agosto. O subgrupo de combustíveis teve alta de 0,61%, com a alta do gás veicular marcando 4,10%, da gasolina marcando 0,67% e do óleo diesel de 0,37%. O pós-férias também ajudou a desacelerar o índice de serviços contra o mês de julho. Houve uma alta de 0,75% no mês anterior, para uma alta de 0,24% em agosto. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.